Todo mundo já cometeu erros financeiros e erros na carreira profissional e depois sobra só o arrependimento, né? Então, para você não cair nesses erros, confere esse vídeo até o final. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de cinco best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E no vídeo de hoje, a gente vai ver alguns dos piores erros financeiros e também na carreira profissional para que você não cometa nenhum deles. Então, já anota aí o primeiro. Achar que empréstimo é a solução quando a renda é insuficiente. O que você precisa lembrar é que cada vez que você faz um empréstimo, você traz para dentro do seu orçamento uma nova prestação a pagar. E qual é o problema? Se hoje a sua renda total não é suficiente para pagar todas as suas despesas, como é que vai ser trazendo mais uma prestação mensal a longo prazo? Porque os empréstimos, para terem aquela parcelinha pequena, que tanto a publicidade fala, né? A parcelinha que cabe no seu bolso, o prazo é enorme. E aí, como é que você vai fazer nos próximos dois anos, três anos, quatro anos com uma renda ainda menor? E outra coisa, a inflação para esse ano aqui está prevista já para mais de 7%. Então, pensa bem. Sua renda hoje não é suficiente, tá certo? Aí você faz um empréstimo, parece que resolveu tudo, só que você vai ficar dois anos, três anos pagando esse empréstimo e a inflação vai ser mais alta. Ou seja, você vai ter menos dinheiro todo mês e tudo vai estar mais caro. Como é que essa conta vai fechar? Não vai. E aí, a gente já vai para o erro número 2 de quem comete esse primeiro erro. Pegar um empréstimo para pagar outro. Bom, eu vou dar aqui alguns exemplos reais, lendo comentários de pessoas que me mandaram. Alguns me mandaram no privado, outros me mandaram publicamente, mas eu não vou colocar aqui o nome das pessoas, tá? O primeiro deles diz assim. Tenho três empréstimos no banco que dá 12 mil e pouco, mas quero diminuir isso. O que você acha de pegar 13 mil reais, pagar tudo e ficar com um só? Quer dizer, aqui a pessoa, provavelmente, ela já não está dando conta de pagar esses três empréstimos. O que ela acha que é a solução? Pegar outro. E ela, na cabeça dela, por algum motivo, ela acha que ter um empréstimo só é melhor do que ter três. Na verdade, dá na mesma. Por quê? Só vale a pena você recorrer a um novo empréstimo, se esse novo empréstimo tiver taxas de juros menores. Se você consegue pagar num prazo menor e que o total desse novo empréstimo seja menor do que aquele ou aqueles que você tem agora. Porque ficar trocando seis por meia dúzia não vai adiantar nada. A única coisa que vai fazer é você ficar renovando empréstimos atrás de empréstimos. E isso, de certa forma, prejudica você como cliente. Por quê? Porque o seu score, quando você vive de um empréstimo em outro, ele cai. E cada vez que o seu score cai e você vai pedir um novo empréstimo, a tendência é que a taxa de juros desse novo empréstimo seja maior e não menor. Porque o que o credor vai entender? A hora que ele for lá olhar o seu score e o seu score for baixo, ele vai achar que, bom, eu tenho aqui uma grande chance de não receber. Porque quanto menor o score, menor a sua pontuação, menor a sua classificação de bom pagador. Então, ele só vai te oferecer um novo empréstimo com uma taxa de juros maior que compense o risco que ele está correndo. Então, isso não é solução e ainda por cima pode te trazer um problema. Olha outro exemplo aqui clássico, falando dos consignados, os queridinhos aí das pessoas. Já renovei tantas vezes o meu consignado que já não sei mais quanto paguei e nem quando vai acabar. Já viu esse filme? Cada vez que renovo, me dão mais dois ou três mil reais. Nem sei quanto já peguei. Agora, dizem que faltam 76 meses, mais de seis anos, né? Mas eu não me lembro de ser tão longo assim. O que eu faço? Pois é, é um descontrole total de uma pessoa que acha que renovar o consignado é uma solução. Por quê? Porque ela já tem vários consignados, o salário dela está cada vez menor. Aí, ela acha que aquilo é uma solução, vai lá e renova. Dão mais dinheiro. Olha como a pessoa fala, né? Me dão mais dois ou três mil. Ninguém te deu nada, né? Esse dinheiro vai sair muito caro. E cada vez que você renova, alonga mais o prazo para que a sua prestação seja menor. Então, olha como isso complica. A pessoa renova aquele consignado ou faz um outro empréstimo com uma parcela menor. Por quê? Porque a renda dela não está sendo suficiente. Ela já pegou um empréstimo lá atrás porque a renda não era suficiente. Aí, com o empréstimo, a renda ficou menor ainda. E o que ela faz? Mas repete o erro várias e várias vezes. E com o consignado, essa história de que paga rapidinho, de que a taxa de juros é pequenininha. Gente, não é bem assim, né? A taxa de juros, por menor que seja, ela incide em todos os meses. Então, quanto mais meses, quanto maior o prazo, mais caro isso vai sair. E aí você deve estar falando, tá bom, e qual é a solução? A solução é a seguinte, finanças pessoais não tem nada a ver com mágica, tá? Então, se a sua renda é menor do que deveria, suas despesas são maiores do que a sua renda, não tem segredo. Ou você aumenta a sua renda ou você diminui as suas despesas. Preferencialmente que você faça as duas coisas. Aí você diz, mas como eu vou aumentar a minha renda? Não dá, eu já trabalho tanto. Pois é, então você tem que entender que, se o seu salário não é suficiente, a primeira coisa que você tem que fazer é diminuir as despesas, sim. Não tem outra forma. Segunda coisa é você se programar para obter, então, um emprego que te pague mais, fazer um curso, um aperfeiçoamento, ou quem sabe, sim, considerar a possibilidade de fazer uma renda extra, porque muita gente diz que não dá, mas se der aí uma apertadinha, dá sim. Vamos ver o próximo erro? Falta de confiança em si mesmo e no que faz. Para ilustrar essa daqui, eu separei também dois comentários reais. O primeiro deles, vou te falar que é de chorar. Olha, eu fiz um concurso federal, mas pensei que não ia passar. Depois de um tempo, deu uma curiosidade e fui ver o resultado. Eu tinha passado, mas perdi o prazo. Olha só o que a falta de confiança faz. Eu fiquei pensando, quanto tempo essa pessoa estudou para fazer um concurso federal? Quantos livros ela leu? Quanto tempo da vida dela ela empregou para fazer esse concurso? Aí, sei lá, porque cargas d'água, né? Depois de ter feito a prova, ela achou que não tinha passado. E aí, nem sequer foi conferir o resultado. Aí, quando vai conferir o resultado, porque deu uma curiosidade, ela tinha passado. Então, olha só. Todo aquele tempo foi jogado fora. Ela poderia estar empregada no emprego lá, na função que ela queria, para a qual ela estudou e prestou um concurso, mas porque ela não acreditava nela nem coragem de olhar o resultado ela teve. Então, você veja o que as pessoas são capazes de fazer, né? E muita gente faz isso com a carreira, com a própria carreira, não como essa pessoa fez, mas de outras formas. Então, por exemplo, elas, às vezes, falam, ah, eu não vou concorrer a tal vaga na minha empresa porque eu não vou conseguir mesmo. Ah, eu não vou fazer tal curso porque se o fulano de tal fez e não conseguiu um emprego com aquele curso, por que eu vou conseguir? Ou eu nem vou perder o meu tempo de fazer determinada coisa porque eu não aprendo, para mim não dá. Ah, muita gente me escreve dizendo, olha, eu não me dou bem com finanças, não adianta, eu já fiz de tudo. Pois é, talvez você tenha feito duas, três coisas, feito de tudo. Honestamente, não fez, não. Mas a pessoa é tão desacreditada dela mesma que ela diz, não, não adianta, para mim não adianta. Para mim não adianta livro, para mim não adianta curso, para mim não adianta assistir vídeo. Ah, eu já assisti três vídeos seus e não entendi nada. Uma pessoa já me escreveu isso. Eu digo, nossa, tudo isso? Você assistiu três vídeos? E por que você não entendeu esses três vídeos? Acabou a sua vida financeira? Nunca mais? Quer dizer, as pessoas abrem mão, elas jogam a toalha, elas não acreditam nelas próprias, quando na verdade elas têm capacidade. Olha outro exemplo aqui. Essa daqui era uma empreendedora. É uma empreendedora. Ela escreveu assim, Tenho muita dificuldade de vender os produtos que fabrico. Tenho pena de cobrar. Quer dizer, por que essa pessoa tem pena de cobrar? O produto dela, será que é uma porcaria? Será que é horrível o produto que ela fabrica? Será que cada vez que um cliente dela compra um produto dela, esse cliente tem um prejuízo? Por que ela tem pena de cobrar? Porque ela própria não valoriza aquilo que ela faz. E uma vez que ela não valoriza o que ela faz, quem é que vai valorizar? O cliente percebe na hora que você vai oferecer alguma coisa, e você fica meio assim, Ah, então, você quer isso? Ai, né? A pessoa percebe aquela insegurança. E um vendedor inseguro, ele vai deixar o cliente inseguro. A ponto do cliente dizer, Ah, não, depois eu volto. Sabe aquela coisa? Ah, eu vou dar uma voltinha, depois eu passo aqui e nunca mais volta. Pois é. Então, se você não confia no seu trabalho, quem é que vai confiar? Não tem jeito. A mesma coisa é quando as pessoas me escrevem assim, Ah, estou ganhando pouco, mas eu estou com medo de pedir um aumento para o meu patrão, para o meu chefe. E eu já conversei com várias pessoas e perguntei, por que você tem medo? Ah, porque eu acho que ele vai dizer não. Ok, mas por que você acha que ele vai dizer não? Ah, porque, sei lá, não sei. Você não sabe se ele vai dizer não. Então, existe a possibilidade dele dizer sim. E muita gente fala assim, Ah, porque meu trabalho não tem tanto diferencial assim. Aí já é diferente. Aí você já viu uma razão pela qual a empresa pode dizer não. Ué, você trabalha igual a todo mundo? Por que eu te daria um aumento? Então, você descobriu qual é o problema. Qual é o problema? É que você não está fazendo nada de diferente. Então, faça alguma coisa diferente para você negociar um aumento. Não é pedir aumento. Aumento não se pede. Aumento se negocia. Vamos para o próximo? Querer reconhecimento sem dar reconhecimento. Aqui também eu vou ler um comentário que me mandaram não faz muito tempo. A pessoa diz assim, Na pandemia, a empresa onde trabalho demitiu 42 funcionários. Eu fiquei, mas estou trabalhando por três. Fui pedir um aumento de salário e o dono disse que não é um bom momento, que devo ter paciência até as coisas melhorarem e a empresa se levantar. Ele não está reconhecendo os meus esforços. Estou muito desmotivada. Pois é, aqui é um contraponto da dica anterior. Quando a pessoa vai requerer lá um aumento de salário porque ela tem condições, capacidade para exercer mais funções e ela mereceria ali um reconhecimento. Eu faço questão de fazer um contraponto porque tudo tem dois lados. Então, você veja só. O que eu respondi aqui para essa pessoa que me mandou esse comentário? Eu falei, olha, segundo o seu relato, a empresa demitiu 42 funcionários e você ficou. Você acha que isso não é um reconhecimento do seu trabalho? Porque eu tenho certeza que a empresa não fez o Nidunite para mandar as pessoas embora. Demitiram muita gente, mais de 40 pessoas. Se você ficou, é porque a empresa reconhece que mesmo tendo menos funcionários e tendo que escolher quais iam ficar, eles colocaram lá uma confiança em você dizendo, não, se essa aqui ficar, vai ser melhor para a empresa. Então, isso não deixa de ser um reconhecimento ou você preferia estar na lista dos demitidos. Ela falou, olha, eu nunca pensei isso. Eu realmente, se entre todos os mais de 40 eu fiquei, tinha gente muito mais velha do que eu, tinha gente que eu achava até mais capacitada do que eu. Se eu fiquei, é porque algum valor em mim, eles vêm. Então, você não acha que eu tinha que ter um aumento? Eu digo, olha, o que você precisa ver? O lado da empresa também. Essa empresa está vendendo a mesma coisa? Ela está faturando a mesma coisa? Ela teve aí uma grande despesa em mandar 42 pessoas embora. Pagaram todas as pessoas? Não, pagaram tudo direitinho. Ok, então você entende que saiu muito dinheiro para indenizar toda essa gente? Então, você precisa também entender o outro lado. Querer o reconhecimento. Quando você não vê nenhum reconhecimento, é diferente de você não ter nenhum reconhecimento. Então, você precisa pensar. E eu vejo muita gente, não pouca, hein? Muita gente mesmo que nessa pandemia me escreveu dizendo ah, eu fiquei aqui trabalhando por 4, 5, a empresa não me deu um real de aumento, eu pedi a conta. E essas pessoas estão desempregadas há bastante tempo, extremamente arrependidas do que fizeram. Então, não adianta você pedir a conta por raiva, por achar que ninguém está reconhecendo. Pensa, se você ficou, se você está empregado, com mais de 13 milhões de desempregados, é porque algum valor você tem. Então, no momento certo, eu acredito que essa empresa que está te valorizando vai reconhecer os seus esforços, vai reconhecer todo o trabalho que você fez. E se não reconhecer que é uma coisa totalmente possível, no mínimo, você aprendeu a trabalhar por 3 ou 4 e na hora que você for empreender e ver que todo empreendedor faz isso há muito tempo, você vai tirar de letra, tá bom? Eu espero que essas dicas tenham ajudado e tenham aí aberto a sua cabeça para que você não cometa nenhum desses erros. Eu vou ficando por aqui, espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho